Agora há pouco rolou uma briga feia dentro do STF. Com certeza hoje é um dia que vai entrar para a história da nossa política. O tempo fechou quando começaram a condenar os principais autores daquela ruaça em Brasília no dia 8 de janeiro. E do nada, dois ministros indicados pelo ex-presidente decidiram enfrentar os outros nove num lugar cheio de gente com ego maior que a Rússia. Não ia dar certo nunca. Eles chegaram ao ponto de insinuar que as manifestações bolsonaristas eram, na verdade, de certa forma, um domingo no parque. Coisa que acontece quando há uma multidão e é um fim de semana. O Nunes Marques, um deles, e guarda esse nome, tá? Ele fez um voto sem sentido. Em resumo, invadiram sim, detonaram tudo. Só que era domingo e não tinha ninguém lá para apanhar. Portanto, não houve tentativa de golpe. O outro, André Mendonça, são dois, né? O primeiro, Nunes Marques. Esse aqui também é bom guardar o nome. Ele é pastor. Sugeriu que a invasão foi muito fácil. Logo, não tem como saber se eram bolsonaristas ou infiltrados do PT. Independente das fotos do Léo Índio, primo do Carluxo, no meio dos manifestantes, depredando tudo. Em 2013, uma mulher foi presa por furtar chicletes e chocolates. Deu menos de 50 reais. Em 2021, o Nunes Marques deu uma decisão para manter ela na cadeia. Por aquilo que ele chama de reprovabilidade de comportamento. Dados públicos mostram que o prejuízo das invasões em Brasília superou 26 milhões de reais. O pessoal que destruiu tudo, segundo o Nunes Marques, merece absolvição parcial. E faltou o André Mendonça, né? Aquele que é pastor. Agora, quem tiver sensibilidade, é melhor pular esse vídeo. Vai dar nojo. É um caso de injustiça mesmo. Se isso te afeta, eu já deixo o aviso aqui. Chegou uma denúncia contra um desembargador super poderoso lá de Santa Catarina. Precisamente, Florianópolis. Ele levou uma mulher para trabalhar em casa quando ainda era nova. Sem acesso aos estudos, ela ficou lá por décadas. Era surda, apresentava problemas cognitivos e funcionários relataram 11. Funcionários relataram puxões de cabelo, humilhações, negação de atendimento médico. Ela foi achada com sangue pus no ouvido. Então, a Polícia Federal efetuou o resgate em junho desse ano. Depois de alguns meses, agora há pouco, o André Mendonça autorizou o desembargador a levar ela de volta para casa. Ele reconheceu que não há nada demais por enquanto. Sobre o julgamento do 8 de janeiro, que é esse do vídeo, eles perderam. O réu foi condenado. E o Gilmar Mendes chegou a responder ao Nunes Marques. A cadeira que o senhor está sentado aí, estava lá na rua no dia da invasão. O ex-funcionário da Sabesp, o Aécio Pereira, foi condenado a 17 anos de prisão. Aí o pessoal está falando que isso é demais. Uma pessoa que rouba outra, rouba 100 mil reais, vai preso por 5 anos, 8 anos. É que aqui a gente não está falando de um crime só. Esse tal de Aécio foi condenado por associação criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, ou patrimônio histórico, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Além de tudo isso com arma branca. Dois ministros indicados do ex-presidente votaram pela absolvição, ou para melhorar a situação, do pessoal que deu um prejuízo de 26 milhões de reais para os cofres públicos. Diante de um furto de chiclete, aí vai para a cadeia, por reprovabilidade da conduta. O outro deixa o desembargador levar uma pessoa que, enfim, há inúmeras acusações e uma denúncia formal de trabalho análogo à escravidade. Enfim, pessoal, eu estou sempre lendo os comentários, estou sempre ali presente, tá? Para saber o que vocês estão pensando do conteúdo e recebo muitas perguntas repetidas, ou pelo menos com o mesmo sentido. Queria saber se é legal um vídeo, ou pelo menos uma série de conteúdos respondendo essas principais dúvidas aí. Eu vou separar, começar por esse vídeo, as melhores perguntas ali, ou pelo menos as principais, para a gente testar. Obrigado e até.